E aí pessoal, aqui quem fala é o Japa aí Mostrar pra vocês aí, aqui depois de muito tempo aí Abriram a ponte da represa do Capifari Aqui, Campina Grande do Sul, BR-116 Essa ponte ficou fechada aí por muito tempo Foram acho que uns 4 anos fechada aí Depois de 4 anos aí Abriram aí, ponte sobre a represa do Capifari Capifari Essa ponte aqui, ela caiu, né? Ela caiu E agora abriram de volta, hein? Demorou, mas abriram Nem sei quantos anos ela ficou fechada Sei que acho que faz mais de 4 anos Mais de 5 anos ficou fechada aí Quem roda aqui na linha Curitiba-SP aí Deve saber aí o total de anos que ela ficou fechada aí Mas, né? Aqui no Brasil tudo é demorado mesmo, né? Sei que o povo gosta de fazer tudo na calma Então... Então... Então é tudo demorado Muito trânsito aí Pegamos aí no domingo, né? Domingueira aí Trânsito ali, né? A ponte era osso Mas é isso aí Tamo indo ali pro... Vamos ali pro tal do Uberaba, Uberlândia Depois eu tenho entrega em Rio Verde, Goiânia E terminar minhas entregas do tal do Brasília, né? Tamo indo Tamo indo Sabada Abadu Dormi ali pro... Com as balas de São Paulo hoje Tá tranquilo hoje de... De viajar Pouco movimento, né? E a gente vai acelerando aí Beleza, então? Videozinho mais pra mostrar aí a... A ponte que abriram Depois de muito tempo Né? Nosso... Nosso... Dinheirinho ali Foi gasto ali na... Na ponte ali, né? Tomara que não tenham... Roubado muito, né? Certo? Eles não roubam nada, né? A gente torce pra não roubar muito Beleza, então? Olha só um pouco da represa Agora ela tá cheia Porque... Eles tinham esvaziado ela, né? Pra mexer nos pés E agora ele... Soltaram a água de novo Mas é isso aí Ficando por aqui... Tudo de bom! Tchau! 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 Tchau!